Olá! Sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência! Eu sou o Italo Pereira, lá no canal Italo Pereira, que eu fico convidado pela Vanessa para mais uma vez aqui, botando a minha face nesse canal. Bota a cara no sol, Mona! Bota! Bota a cara no sol! Italo, você já teve a falar desse que é da gente em casa? Desse não, naquele. Já vou lá. Nós fizemos uma live aqui. Foi! Sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Gente, se tivermos sozinhos, vocês ignorem, porque a gente está aqui fazendo um pouco de melhor. Tipo, ignorem. Ignorem. Eu devia fazer um comparando super desesperado. Sim. O 22Vip Feminino, que eu recebi da Onza Mais Brasil. Você compra lá o 22Vip, usando o nosso cupom de desconto sem falência. Você vai ganhar 5% de desconto, mais 5 amostras. Dependendo do valor do pedido, que o 22Vip geralmente alcança, você consegue frente grátis. Dividir até deles. Ou seja, você vai arrasar na vida. E? Vó de camisa. Da Paris Elyse. Tá, gente? E diz a lenda que eles são bem parecidos. A gente vai saber agora. A gente vai saber agora. A gente lembrou. Esse perfume, na verdade, da minha avó. Isso. Que ela é viciada em perfume também. Quando eu fui lá no quarto dela, tinha um outro que eu não conhecia. Vó de camisa. Tudo certo. Tudo certo. Abre a bolsa. Abre a bolsa. Abre a bolsa. E aí, vamos fazer o comparando, né? Vó de camisa você encontra com a Jordânia Alves no Whatsapp dela. Quer dizer que deixa sempre aqui, né? Né? Lá no meu canal também. Quer dizer, eu deixo lá o Whatsapp dela. E vocês podiam olhar. Né? Então vamos borrifar de um lado. Um lado do outro. Capaz, né? É que você gosta muito tranquilo. Ela deixa pular, né? Para acertar. Tem pular. Gostei de borrifador desse. Fazendo. Melhor como eu falei. Suave. É. Então não tem cheiro de margarida. Amiga. Parece o Daisy. Parece. Ela tem uma coisa tão... Dira. É. Cresta, né? É. É bem fumavera. Pô, não. É o perfume que eu usaria. Ficadita. Ah, ela é bem floralzinha. Bem bom. Bem bom. Ele é bom. É porque ele é frio. Olha, ele não é tão alcoólico pelo menos da minha pele. Porque eu uso outros. Pode ser que ele tenha evaporado a minha já um pouco. Por causa do... Por causa do borrifador e ele tenha ficado menos alcoólico. Mas se bem que até quando você cheira assim ele não é tão alcoólico. Não, não, não. É não. Mas ele já não era. Já não era, né? É. Eu gostei. Ele é bem suave. Tem um cheiro bem floral. Isso é um recado preciso assim. Existem alguns florais que me remetem à suavidade da pétala. Da pétala branca. Isso é o que me remetem ao floral branco. Então pra mim ele é um floral branco. Bom. Não me remetem à sensação viva. Não. Ele não tem nada da espécie dele. Ele não tem nada dourado de viva. Balada. Ele pra mim é um branco. A fandeira branca. Mas aí se vai for pra balada seria tipo... Sumir. Você não quer ser levantado de jeito nenhum. Sumir. Você quer ser a cósica da balada. Não é? Tanto que eu peguei essa amostra aqui. Que já tá um pouquinho usada porque eu já acabei. É... Pra usar lá em Caruaru, quando a gente for falando. Sim. E eu esqueci justamente porque ele sumiu. Ele sumiu. Ele sumiu real, oficial. Então, mais ou menos isso assim. Geral que ele não pode pra mim. É um perfume bom. Maravilhoso. Dá pra usar de dia. Perfeito, inclusive. Não. Tranquilão. Eu tô dando mais detalhes porque eu não sei se vamos ir resenhar esse perfume. Mas acredito que sim. Vou com a balada não é. Mas... É bom. É bom, mas não é viva. Não é balada. Não. Não tem nada de viva. Não se engana. Então, vamos... Vamos... Aí você... Quando você for passar, você pode arraxar, viu? Não, não. Vou não. Roda muito. Quero lembrar. Tem pouco prazo pra mim, perfume. É. É porque aí a gente não tem um ocupador, né? Não pode. Ele é mais refinado. Eu achei. Óbvio. Não deixa de ser suado. Ele é mais refinado, mas tem alguma coisa diferente. Alguma nota cítrica, mas... É como se... Olha o que eu vou dizer. Preste atenção. Não tô louco. Se tivesse pó de arroz nesse. 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 Nesse aqui tivesse alguma coisa brilhante. Se tivesse ele brilhado. Comarina, talvez. Essa coisa levemente doce, profunda, é comarina. Um é fosco. E o outro é brilhante. E o outro brilha. É verdade. Esse é viva. Esse é viva. Esse não é. Esse é viva. É como se tivesse aqui empoeirado em pó de arroz. Não. Eles são mais simples. Simples. Quer dizer. E esse daqui ele fosse brilhante. Ele fosse... Sofisticado. De fato, Italo. Ele é... Ele é bem mais elegante. Francho Vip. É bem mais elegante que vod camisa. Embora eles tenham a mesma raiz. A mesma condução. Se você colocar assim. Se é assim. Tendência oprativa. Ok. Tendência oprativa. Mas se é contratipo. O contratipo ele tem que ser uma cópia fiel ao outro. Sim. Só que limitada. Eles são tendências olfativas. São tendências. Eles são parecidos. Eles não chegam a ser idênticos. Similares. Entendendo. É isso não é lindo. É. Esse é brilhante. Tem uma performance diferente. E a gente não está falando de sinestes. A gente está falando do cheiro que lembra uma coisa mais... Ele é o Eau de Parfum. É o Eau de Parfum. Chega ficou... É. Ele fica brilhante aqui na pele. Não dá para vocês verem. Não. Mas ele fica com uma camadinha de óleo. Confiei na gente. Ficou bom a gente. Mas ainda não é balada. O que você acha? Eu acho que é jantar. É jantar a dois. Jantar a dois. Jantar a dois. É um perfume de encontro, não é um perfume balada. A ração da vida. É um perfume de encontro. É isso. Perfume para namorar. Perfume para namorar. A ração. É aquele cheiro refinado. Que você não vai agredir. Você vai trazer boa impressão. Uhum. E vai ser chique ao mesmo tempo. Vai ser romântico. É um perfume romântico. Não é perfume. Não. Eu não diria romântico. Eu diria é um perfume que... Minha opinião. Cabe a gente. Depois eu vou dizer que eu estou chegando a dita. Eu diria que é... Porque romântico me remete àquela fase de restrição. Que direta. Tá bom. Arroba está assistindo. Oi arroba. Tudo bem arroba. Vaporugui. Arroba Vaporugui. Arroba Vaporugui. Vaporugui. Gosta quando manda recado. Beijetes gata. Sim. Eita. Você sabe que esse vídeo não vai ser editado. Sei. Foi sem querer gente. Finge que não entenderam. Aí... Eu estou vermelha. Não. 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 Foi de leve assim. Passou. Você está falando. Sim. Do início de namoro. Segura a onda. Então tem essa pegada romântica. Aqui já tem um tipo... É como se fosse uma fase depois. Uma fase mais madura. Você está arrumada para você. Mas você recebeu elogio. Tudo sexy. É início de namoro. Esse aqui é... Estou bem. Estou de boa. É. Já estou. Pronto. Tudo sexy é paixão. Esse aqui é romance. Não. Olha. A música está ali. E é. Amor é latifúndio. Sexy é invasão. Uh. 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 Amor é isso. Acabou. Você está de paz. Que coisa está. Que coisa está. Que coisa. A gente vai usar de dia. Não. Mas eu... A pegada de estar falando é true to sexy. Sexy. Que a gente vai resenhar daqui a pouquinho. Vocês não sabem que daqui a pouquinho ela é tão fácil. Estou dizendo. Porque a minha irmã quase acabou com o próximo. Gente, vocês vão ver. Vai ter xingamento no YouTube sempre. Vai. Mas aí. Vamos terminar. Vamos terminar. E aí. Parece final. Parece. Lembra. 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 Mas esse daqui é muito pronto. Esse é simples e esse é complicado. Mas a gente não vai ser candidata quando dizer igual. Que não é. E também a gente não vai ser candidata quando dizer que é totalmente diferente. Que é totalmente diferente. Que não é. Então. Lembra. Lembra. Você está no brilho da piada que você fez. Sim. E é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem já usou. Manda aqui nos comentários. A gente quer saber. E comenta. Para que aconteça os dois. Não é. De repente você tem uma opinião. Eles sabem da gente. Aí diz que é igual. E daí. Então hoje. Daí é só. Parece ser o nariz. É gato. É. Mas eu gostei. Pode usar. Tchau. Tchau. Tchau.